Olha que merda Meu combo está triste, por enquanto eu não tenho nada de combo Power up Holy Water Untouchable Eu só quero combo Juiz da Morte Já? Já? Agora estou fazendo combo o jogo Você já lembra? Triângulo, Triângulo, Pausa Sim Ah, eu gravo Tinho, tinho Caralho, mano. Eu acho que puxou a choca. O que é isso? Tô louco o bicho! Acho que é pra eu ir embora! Ok, recado aceito! As árvores somos nozes... Concefador, parecido com um demônio... Tem uma chave... é óbvio! Qualquer jogo que tem uma chave você pega! Mesmo que você não saiba por aqui que é... Achou a chave e pegou! Aparentemente era só pegar essa chave aqui... Agora eu volto naquela porta lá do meio... E vai dar trangada! Stonks! É um poder imenso... Que não irá me deixar... Passar... Chegar perto... Ele precisa de um sinal... ... Ok! O que é isso? 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 É bem, bem merda Enfim Vou de shotgun É só para falar que eu usei, porque eu não gosto de deixar isso. Pisa, pisa, pisa na barata! Eu sou o Alastor, o fraco irá me dar seu coração e jurar eterna lealdade para mim. O que você está dizendo? Ok, desculpa. Peço perdão pelo vacilo aí. Acho que não tem um jogo para tomar uma espada da cabeça do peito. É normal para ele. A roupa é inteira. O estilo permanece. Ela vem show off. O show off é o melhor. Fino do fino. Alastor. Para velocidade maior e capacidades aéreas. Já gostei. Neném não tem a Rebellion? Sim, dá o cajado que fica segurando. É incrível como vocês tentam me humilhar. O destruidor de Ardor. Supere o julgamento. E consiga o orgulho do leão. Ok. O que é isso? 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 Eu acho que tem que fazer todas as missões aqui. Ela é brava. Eu não vou fazer missões não. Foda-se. Ela pulou e subiu tudo. Até o boss final. Agora a gente tem poderzinho Acho que ainda não é o Devil Trigger Volte para o caminho e você irá retornar Não, pera Volte para o caminho E você irá retornar ao abismo Com o coração de leão Irá receber o orgulho do leão Como é que eu vou? Eu não sei, mensagem Acho que também não é assim Nada acontece feijoada É Estou tão confuso Tem elas pescando ali atrás, será que é ali? O desafio é só andar até aqui Acho que não Nossa Wtf Tem tela submarina Tela da água Eu não esperava Nem lembrava Era isso Era isso? Não Sinal de... Sinal de... Sinal forte... Sinal dos fortes Vou de consultação com o porteiro do leão Ok Quem é o porteiro do leão? Sinal dos fortes Sinal dos fortes Sinal dos fortes Que grande super Espero que você tenha algo dentro Daquele grande corpo de seu Você não está fazendo nada E você não está fazendo nada Você não está fazendo nada Não dá para acertar ela Normal Sinal dos fortes 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 Abre aqui não... Opa! Olha o outro mesmo! Não estou vendo nada, não estou vendo nada, moça. Ih, vazou. Então está certo. Agora... Nossa, as pessoas são muito curtindo com a mensagem, ela melhorou, não sei, foi para B. Não estou vendo nada, não estou vendo nada, não estou vendo nada. Não estou vendo nada, não estou vendo nada.